Gente do céu, minha vó tá chupando manga, mas olha aí a situação da boca da veia, precisa de tudo isso? Olha, vovó, que que é isso, vovó, que gulodice é essa? E ela não sabe chupar de uma só não, é umas 30 de uma vez, também, mas olha o tanto, quantas mangas tem aí? Essa eu não chupei, uma, duas, três, três, começa, essa aqui eu não chupei, misericórdia, e a boca? Precisa de tudo isso aí pra chupar uma manga, vovó? Olha, acho que ela tá chupando pelo nariz, o nariz é tão grande, que em vez de chupar pela boca, tá entrando pelo nariz, olha aí, vamos dar esse vídeo pra tia Lourdes, olha lá. Rapaz, do céu, se é gulodice, é medo de eu ir lá e chupar algumas, ela vai e chupa tudo de uma vez só. Tem mais, Lazinha, calma, tá só chegando a, começando a época das mangas. Ai, Deus, acabou as mangas, besta. Já acabou? Uhum. E quem te deu essa manga aí? A luta, uma sacola na geladeira. Uma sacola na geladeira, e precisa dessa gulodice adulta. A Vimari, Anazinha, tá bom, aí, gente. Que isso, Deus do céu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, falo eu, precisa dessa gulodice toda. Ai, ai. Não, olha a sujeira que ela tá se fazendo. Você se sujou tudo, sabia? Jesus, amado. Pessoa com oitenta e nove anos, nessa gulodice toda. Oitenta e oitenta e nove anos. Quanto? Quantos anos você tem aí? Hã? Aí, gulodice. Devagar, Lazinha. Hein, quantos anos você tem? Setenta e seis. Ah, oitenta. É setenta ou oitenta você tem? Setenta. Aí, aí, aí. Rapaz, então, esse aqui é o segredo, ó, da... Da juventude na idade, ó. É chupar manga. E nessa gulodice toda. Olha a boca, Jesus. Vai peidar não, hein, Lazinha. Pelo amor de Deus, tô gravando. Rapaz, do céu. Ela só se ela riu, se ela... Se ela chupa manga. Olha. Deus do céu. Os organistas gostam da carro. E o medo de chegar alguém e tomar a manga dela? Hum. Tá bom, chega. Dá tchau aqui. Engasgada, não pode achar lá.